Eu quero mandar um exemplo na joelha, que passou por um probleminha agora, mas nós vamos representar ela agora, neste brinquedo bababeira, porque eu, todo o bombom, cao anjo, sai o bombom, sai o infinit aqui na minha frente, sai o infinit aqui na minha frente, na chuva e não vamos deitar meu amor, porque eu tenho condições o suficiente para encarar isso aqui, com o meu dinheiro, dá tchau gente, gente, eu não deixei o seu negócio direito, ainda que a chuva purifica na nossa alma, agora Liza, deixa eu te mandar um beijo, e olha Caio, beijo Liza, olha isso aqui gente, loucura, agora, Olha o parque, super incrível, incrível mesmo gente, olha, olha, isso vai acabar conhecendo, a televisão guia, ataca, 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 ataca! O que você não vai fazer isso? Não vai fazer isso! Não vai fazer isso! Eeeew! Não vai fazer isso! Não vai fazer isso! Eu não sei, não vai fazer isso! Pode passar! Vai passar! Tá saindo! É isso mesmo! É abícuchi falando nosso nome! Acorda! 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 Gente! Foi tempo de março! Foi tempo de março! De novo!